Que bom que não é meu carro. É verdade, né? Cate, fim da linha. O último capítulo. O fim... Nossa, eu caí em cima numa moto. Essa motocicleta está no nosso caminho. Nossa! Caralho, os caras caíram em cima de mim e saíram voantes. Que isso, velho. Que isso, velho.